O helicóptero da Polícia Militar sobrevoa a Idilândia, distrito de Cocalzinho, uma região assombrada há uma semana por Lázaro Barbosa de Souza. Aqui às margens da Geo 070, neste posto de combustíveis, durante todo esse período, serviu como base de apoio às forças de segurança do Estado de Goiás e também do Distrito Federal. Agora, em uma decisão conjunta, essa base vai ser transferida para Girassol, também distrito de Cocalzinho. Mas aqui ainda a gente vê esse movimento de várias polícias, inclusive agora em uma outra decisão, apenas policiais especializados, como BOP e Rotam, vão ficar à frente dessa situação. A população continua amedrontada. Nunca teve um caso desse e aqui está todo mundo assustado porque nós estamos trabalhadores rurais e vivemos aqui na fazenda e nós largamos a fazenda por causa desse indivíduo, né, que preocupa, né, nós, né. Para vocês terem uma ideia do terror que está aqui em Idilândia, essas crianças, elas deveriam estar em casa, na zona rural. Elas estão estudando online devido à pandemia, mas a mãe delas trabalha em um escritório de internet. Você teve que trazer as crianças também para a cidade porque lá não dá para ficar. Sim, todos nós estamos aqui na cidade, a gente está na casa da nossa cunhada, né, já desde segunda-feira a gente está aqui. Estava me contando que você precisou levar alimentos para os animais lá da fazenda. Sim, a gente precisou ir lá pôr comida, né, para os porcos lá, para os animais lá e prender os bezerros, né, e buscar roupa, que a gente estava sem roupa já, né. Aí quando a gente chegou lá, o rapaz foi com a gente, foi na frente, aí viu que a porta estava aberta, a porta foi arrombada por eles lá. Sentiu falta de alguma coisa? Sim. Não tinha os biscoitos que tinha lá, não estavam lá, ele levou provavelmente, e tinha uma sandália só de um pé, do lado de fora, como se tivesse saído fugido. E sumiu também um par de sandálias que tinham lá, que era do meu sogro, não está lá, mas... Vocês acreditam que pode ser o Lázaro? Sim, com certeza, porque quem iria lá arrombar a porta e pegar só biscoito, né.